Oi, crianças! Oi, todo mundo! Tudo bem com vocês? Eu sou a Tia Índio e passei aqui para fazer a oficina de cartões com vocês. Mas antes, vamos lembrar do tema central da Concapras deste ano? Fora da caridade, não há salvação. Vocês sabem o que é caridade? Caridade é fazer o bem ao próximo. É um benefício que a gente faz ao próximo. Que tal a gente fazer lindos cartões com lindas mensagens e espalhar amor, carinho e paz? Olha só, este daqui foi feito com papel amassadinho. Olha que lindo! E a hora que pôr a mensagem vai ficar mais lindo ainda. Você pode entregar para aquela pessoa que está do seu lado. Ela vai adorar! Para o papai, para a mamãe. Este daqui foi feito com o resto de botões. Se você tiver, pode separar este material em casa para a gente usar. Mas olha só o que a gente vai precisar. Cola, giz de cera de várias cores ou lápis de cor tesoura. Mas tem que ter cuidado. Pedaços de papel vermelho ou outra cor que você tiver para a gente amassar. Um copo pode ser de requeijão ou um copo mais flexível, mais mole. Para a gente fazer o molde do coração. Sufite branca e colorida ou da cor que você tiver. E um pedaço de cartolina mais grossinho. Se você não tiver cartolina, pode usar aquelas embalagens de maizena. Que você pode dobrar e colar outro papel colorido por cima. Só para ele ficar um pouco mais durinho, tá? E aí, já preparou o material? Bora começar? Primeiro, nós vamos fazer o molde do coração. Para ele sair certinho. Para isso, para facilitar, nós vamos usar um copo de requeijão. Vou te explicar. Vou te mostrar de cima como que a gente vai fazer. Primeiro, nós vamos pegar uma folha sulfite para fazer o nosso molde. Vamos dobrar lá ao meio. Dobra, faz um pico. E agora, nós vamos partir ao meio. Se você preferir usar a tesoura, pode, tá bom? Para sair mais certinho. Eu vou fazer assim. Ok? Agora, nós vamos... Nós vamos pegar essa folha e dobrar ao meio de novo. Agora, vem a parte do molde. Com um copo de requeijão ou um outro copo mais mole, você vai marcar assim, ó. Desse jeito. No papel. Para a gente... Você aperta até ele ficar oval. E coloca aqui por cima para a gente fazer um coração certinho. Quer ver? Contornei em volta. Vou fazer a ticá para vocês verem. Contornei em volta do copo. Certo? Ele vai ficar assim, ó. Aqui, você dá só uma descidinha. Diminui só um pouquinho. E agora, nós vamos recortar. Recorta sobre o seu risco. Pronto. Vamos desdobrar. Vai virar um coração. Vamos tirar só mais um pouquinho aqui do meio, para ele ficar um coração mais bonitinho, ó. Certo? Pronto. Agora, nós vamos pegar o nosso papel mais encorpado, que é o de cartolina. Ele vai ser a metade daquela folha sulfite. Se você conseguir cortar ao meio, você corta ao meio. Dobre igual eu fiz com a outra, e depois corta ao meio. Ou pede para a mamãe cortar, para ficar certinho para você. Combinado? Agora, você vai dobrar ao meio esse papel cartão. É uma cartolina, ou pode ser também um papel mais grosso que você tiver, para poder fazer a colagem. A gente dobra ao meio, para virar o nosso cartão. Certo? Agora, eu vou pegar o coração, e vou ver se ele vai ficar num tamanho bom, aqui por cima. Eu vou fazer uma pequena dobra ao meio da capa, da frente do meu cartão, só para eu ver qual que é o meio, e eu colocar esse coração no meiozinho do meu cartão. Eu coloquei, eu venho com o lápis, risco em volta, bem devagarzinho, só para eu marcar onde está o coração. Ele vai ficar assim, bem clarinho. Agora, eu vou dobrar, e vou recortar essa parte do coração que eu risquei. Lembrando que tem que vir só até aqui, onde está o risco. Para ele ficar vazado, igual esse aqui. Certo? Dobrei, agora eu vou cortar. com bastante cuidado. Se precisar de ajuda, chama a mamãe, chama o papai, ou o irmão mais velho. Retirei o coração. Depois, se quiser usar esse coração para alguma outra coisa, você pode. Desdobro. Viu que o nosso coração está aqui? Viu só? Agora, eu vou desdobrar, passar um vinco de novo aqui com o dedinho. E eu vou colar uma parte aqui colorida, para ele ficar bem diferente do branco. Eu vou escolher, nesse daqui eu escolhi o azul. Agora, eu vou escolher o amarelo. Olha, eu vou fazer a mesma coisa como eu fiz naquela primeira vez para fazer o malte. Eu vou dobrar ao meio, porque ela é uma sulfite fina, só que é amarela. vou dobrar ao meio, fazer o vinco, vou reforçar esse vinco, e agora eu vou cortar. Se você quiser usar a tesoura, pode usar. Eu vou fazer assim, porque fica mais fácil para mim. Mas você pode cortar com a tesoura. Agora, essa parte, eu vou usar só a metade dela, só para colar desse lado de cá. Então, eu vou dobrar novamente, vincar com o dedo, e recortar. Pode ser com a tesoura também. Agora, eu vou colar nessa parte aqui do meu cartão. Olha só. Eu vou usar a cola só um pouquinho na beiradinha, para não embolar o papel, porque o papel é fino, esse papel amarelo. Não precisa de muita cola nesse aqui. Eu vou pôr uns pinguinhos, somente nas bordas. Somente nas bordas. Olha aqui. Certo? Vou espalhar um pouquinho com o dedo. Não precisa de colocar no meio, no centro. Não precisa. E agora, é bom você ter um paninho ou um guardanapo para limpar o seu dedinho, tá? Eu vou só tirar essa cola e vou pegar essa parte do cartão, do colorido, e colar aqui, ó. Bem rente, na dobrinha. Vai ficar bem certinho. Você alinha antes que a cola seque. Passa a mãozinha. A mãozinha tem que estar limpinha. Passa a mãozinha. Pronto. Agora, com cuidado, eu vou dobrar. Se ficar alguma beiradinha, pode cortar com a tesoura, mas se for bem pouquinho, não precisa. Vai ficar assim. Agora, eu vou pegar o lápis, vou fazer bem suave o contorno do coração aqui dentro, ó. Seguindo essa abertura de cima do papel. Eu vou fazer para marcar, só para marcar. Agora, dentro desse coração, eu vou colar papeizinhos amassadinhos, enroladinhos. Pode ser papel crepom, enrolado da cor que você quiser. Pode ser o papel que você tiver. Vamos cortar os papéis pequenininhos. Pegar uma tira de papel e cortar vários pedacinhos. Vários pedacinhos. Agora, vem uma parte bem legal, que é enrolar. e rolar. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, Depois que você enrolar o suficiente, você vai passar um pouco de cola no seu coração, em todo o coração, somente na parte de dentro. Passe cola dentro do coração, espalha, não deixe ir para fora. Agora, nós vamos colar em volta primeiro, em volta de todo o coração, para marcar o lugar do coração e ele não ficar por dentro, ele vai ficar por fora, esse relevo. Nós estamos fazendo um relevo no coração com bolinhas de papel, para ele entrar aqui dentro desse espaço. Olha que bonito, eu adoro, eu adoro fazer essas bolinhas de papéis. Imagina se fizer todo colorido, deve ficar muito lindo. Pode misturar várias cores de papéis, os papéis que vocês tiverem em casa, vai ficar muito lindo. Se passar para fora, você chega um pouquinho para dentro, para ele poder entrar aqui, no coração e ficar para fora dessas bolinhas. Ficar para cima, né? Ó, prontinho, deu a pontinha do nosso coração. Agora, nós vamos esperar secar. Mas, enquanto seca, nós podemos fazer o nosso galinho, porque nós vamos semear o amor, a paz, a caridade. Então, nós vamos fazer como se fosse uma plantinha, estamos plantando e semeando o amor. Vou pegar um giz de esteira, mas se você não tiver, você pode usar o lápis de cor. Vou fazer aqui um galhinho. E uma folhinha. Vou currir. E aqui outra folhinha. Agora, é só esperar secar. Olha só que interessante. Espera secar, escreve a sua mensagem e pode semear muito amor por aí, para todos que tiverem à sua volta. E com certeza, eles vão adorar. Se você quiser fazer com botões, é a mesma coisa. É só colar botões, miçangas, que você não usa mais. Aquela pulseirinha que já estragou, que você não vai usar mais, você pode fazer aqui, ó. Olha só como fica interessante. Fica muito bonito também. Prontinho. Agora, é só esperar secar e escrever suas lindas mensagens. E aí, crianças, gostavam de fazer a oficina de cartões? Que tal agora tirar uma foto junto com o seu cartão? Colocar o seu nome, a cidade e enviar para a gente? Faça uma foto na vertical. Envie para a gente. Nós vamos colocar todas as fotos de todos os trabalhos no nosso encontro. Agora, lembrem-se, fora da caridade, não há salvação. E por onde você passar, leve sempre o bem. Leve sempre uma mensagem de paz, de carinho. Porque no caminho, vai só florescer o amor. Um beijo grande. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?